Acabamos de sair de lá da empresa de imóveis planejados, acabou que aconteceu o que é exatamente? Uma negociação incrível, que eles chegaram num valor que a gente estava realmente já imaginando, já era um valor possível, e aí a gente acabou fechando com eles, não foi amor? Fechamos! E aí já está certo, os nossos imóveis planejados já estão agora, contrato assinado, a gente ganhou até um mimozinho lá da arquiteta, é uma diferença muito grande, sabe, quando a gente faz com a empresa, porque o acabamento todo de maquinário, ele é um acabamento muito bom, muito bom mesmo, o melhor acabamento, a máquina ela é perfeita, né, na finalização, e os imóveis eles saem sobre as nossas medidas, né, diante da medida que a gente vai ter, que a gente deu lá no nosso projeto, e fica exatamente daquela forma, né? Sem falar que tem cinco anos de garantia, né, eles fazem um projeto, o pedreiro poder seguir o projeto, a gente lida direto com arquiteto, qualquer modificação a gente pode lidar, então assim, realmente, lógico que vai depender muito do financeiro de cada um, mas se puder fechar com empresa, eu acho que vale super a pena. Isso, sem contar de todo o acompanhamento de obra, né, que eles vão fazer, porque assim, agora é a segunda etapa. Lógico que vai depender muito do financeiro de cada um, mas se puder fechar com empresa, eu acho que vale super a pena. Isso, sem contar de todo o acompanhamento de obra, né, que eles vão fazer, porque assim, agora é a segunda etapa, é o medidor, né, eu acho que é a pessoa especializada para fazer as medidas do apartamento, ir lá no apartamento, e fazer a planta, né, a planta que vai para a alvenaria, a parte toda de reforma que nós vamos fazer, que não é muita coisa, mas que já faz uma grande diferença. Também vai ter a planta elétrica, tudo isso, vão estar também diretamente em contato com a arquiteta. Então, tudo isso é, a gente não está pagando só pelos móveis, sabe, a gente também está pagando por todo o serviço que eles prestam, que é um serviço bem diferenciado. Fora que, essa empresa que nós fechamos, a Italínia, eles também têm, é a mesma empresa da Todeskine, que eu acredito que falando por esse nome vocês vão conhecer, porque é conhecido já nacionalmente, nacionalmente, né, a primeira... Eles são lá de Bento, né, lá do Rio Grande do Sul. É, de... é São Bento? Não. É, o prazo máximo... Bento Gonçalves, são de Bento Gonçalves. É, eles dão um prazo máximo de 60 dias para entregar, então é tudo bem padrão, né, amor? É, porque as pessoas lá do condomínio estão tendo muitos problemas, né, com os marceneiros. E esse era... esse... era um dos medos que nós tínhamos. Nós tínhamos medo do acabamento, nós tínhamos medo de entrega, e eles entregam com 60 dias, né, 60 dias de... dias úteis para entregar o teu móvel todo montadinho, sem estresse, sem dor de cabeça, né? E sem contar que você vai seguir todo aquele... aquele direcionamento que a arquiteta de lá vai fornecer. Então é diferente, né? É, a gente tá super feliz, ainda não estamos acreditando muito, né, que chegou esse dia. É, tá aceso o farol, amor? Tá. Tá tendo uma blitz aqui agora. Agora, é... a gente nem acreditou, porque a gente tinha ido em uma outra empresa, acabou que eu nem consegui filmar pra vocês uma empresa, porém ela é daqui mesmo, do Nordeste. E... e a gente nem filmou a outra empresa, a gente já veio direto pra... a gente já tinha ido, né, já tínhamos ido na Italinha, que fica aqui em Paulista mesmo. É, a gente já conhecia, porque os móveis planejados do decorado que nós compramos era dessa empresa. Então a gente já conhecia, né? É... o shopping aqui de Paulista também trabalha com essa empresa. O nosso condomínio, a parte que tem de área de lazer, os móveis também é dessa empresa. Então é uma empresa que já tem um nome no mercado, né? Tu quer falar, amor? Eu queria só dar uma dica pro pessoal, que é importante também, que... a gente fez o orçamento em duas empresas. E a outra empresa que a gente ouçou, eles fazem uma... eles flexibilizam a forma de pagamento através de boleto. Porém, eles utilizam o Banco Santander, então ficou altíssima a taxa de juros de boleto. É. Já nessa empresa que a gente ouçou, eles têm um banco próprio. Então, assim, a taxa do banco próprio deles é bem mais baixa do que a taxa do Santander. Exatamente. A facilidade do pagamento é muito bom. É, eles conseguem... É mais atrativo. Eles conseguem flexibilizar. E quando a proposta é à vista, eles conseguem, inclusive, baixar ainda mais. É. E quem atendeu a gente foi a Rayana, assim, ela foi super gente boa. A gente já saiu de lá com o projeto 3D, assim, a gente já se sente, né? Num apartamento. Então, ficamos muito felizes. Ganhássemos tempo, né? Porque a gente sabe que a parte de alvenaria, de reforma, vai demandar um tempo. E o planejado, toda a fabricação, também leva um tempo. Então, pra não perder tanto tempo, né? De um processo pra outro, a gente decidiu fechar primeiramente os planejados, que é o prazo maior que eles dão, né? E fora isso, a gente tá super feliz. A gente tá indo agora pra casa de manhã. Julinha tá lá. Na realidade, vamos passar em casa, que a gente vai deixar a feirinha de frutas, né? Da semana lá. E depois vamos pra casa de manhã. A gente ainda não almoçou, mas vamos almoçar e pegar a Julinha. E contar essa novidade, né? Porque eu fiz uns steaksinhos lá na loja deles. E é incrível. Você se sente realmente em um ambiente planejado, né? Que é bem diferente de você comprar um móvel em uma empresa já pronto, já fixo os módulos, né? É tudo pensado realmente pra te atender. Então, eu tô muito feliz e eu quero mostrar tudo pra vocês com muitos detalhes. Eu quero que vocês me acompanhem aí. Não deixem, né? De se inscrever no canal. Curta esse vídeo. Se tem alguém que tá passando por reforma, mudança, já manda esse vídeo pra ela. Compartilha o link pra poder ajudar essa pessoa também. E vamos se ajudando, né? E comemorar, né? Vamos embora. Cada fase é uma fase aí, a gente é mais uma fase nessa transformação de reforma. Verdade. São seis anos esperando, né? Pra essa mudança. Porque a gente já teve... Quase fechamos um outro empreendimento. Acabou que não deu certo. A gente desistiu de outra hora. E agora a gente conseguiu fechar esse que tá pronto, que a gente vai receber. Fechamos agora os móveis. Então, cada fase, né? Tá sendo muito... Muito bem usufruída, né? A gente tá aproveitando bem. Valeu. Simbora. Simbora. Simbora.